Qual é o flagrante agora? Ah, Faxel, adivinha. Roubo de carro. Olha aí. Bangu, olha. Ontem à tarde, olha as imagens. Tá aí, tranquilo. Faxel, o motorista parou o carro na Rurucum, tá vendo? Até aí tudo bem. Outro carro que vinha no sentido contrário, olha lá. Não parou. Aí ele para. Olha, é rápido, Silvana. É rápido. O bandido desce, aí já fala, ó, perdeu. Já mostra a arma, né? Ah, ora. Olha aí. Assaltante pega a chave e o telefone do motorista, entra no carro e aí mete o pé. Olha lá, outro. E aí, olha o carro branco tentando fugir porque ficou assustado ali, você viu? Ele até sobe a calçada porque ele pensa, ih, algum assalto, aí a pessoa vai embora. Nessa hora o bicho pega. Tá aí, então, os bandidos levaram o carro e aí, ó, o bandido indo embora. E aí o carro com os outros assaltantes começa a seguir o comparsa, olha aí. Mas pegaram o motoboy ainda. Ele estava passando, coitado, foi parado pelos assaltantes. Olha aí, aquela história, perdeu. Que isso, né? Aí sabe o que eles fizeram? Mesma coisa, passa a chave da moto e o celular. E desvazem, não olham para trás, olha lá. É isso. E aí ele fica impossibilitado de fazer nada, né? De fazer qualquer coisa porque eles levaram a chave do motociclista. Bom, pelo menos não levaram a moto. E pelo menos não fizeram nada grave, né? Tá bom. Hoje em dia a gente tem que até, ó, do jeito que tá. Tchau. 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 Tchau.